A gente aprendeu aqui que quando a gente entra pra bater, quando a gente entra pesado, quando a gente entra com vontade E a última coisa pra bater aqui, que eu sempre falo com vocês, galera de catar aqui é... Então, eu sempre me disse no jogo, lembra da função de catar onde? É, defesa? Bom, pode bater hoje, não é two hands, não tem ninguém com colete vermelho Não tem tétano no chão Não tem o que? Hotel Mas não tem parou, parou, se o cara que tá parou, parou, não precisa de parar Beleza? Vamos fazer todo mundo Não, 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 vem Vamos ligar, você vai começar Pode acertar, gente Pode acertar, gente Vai, borbona, borbona Vai, borbona A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos para a segunda, lá vai, gente, vamos para a segunda, passamos sensacionalmente, olha o tempo. Que grande jogador. E partiu, gente, o lançamento, o sexto-feira está passando. Olha o fundo, Rato, olha o fundo. O momento de pressão, o momento de pressão, o momento da mão de tudo agora. O assunto não começaram a ganhar, não gostaram do outro. Befeza, befeza! Befeza, befeza! Befeza, befeza! Befeza, befeza! Befeza, befeza! Befeza, befeza! O que é isso? O que é isso? O que é isso? É sensacional dos titãs. A gente que está aqui, a galera torcendo para o JetNigals, mas também apreciando o grande jogo. As equipes fazendo um belíssimo trabalho até o momento. Vamos agora para o primeiro de dez. Mais um lançamento dessa vez, sem sucesso. E agora foi o lançamento, mas foi equivocado o lançamento. O pessoal está pedindo falta ali, mas a bola estava muito acima. Essa foi a... Eu acho que foi fundidão, acho que o Álvaro avançou. Parece que ele conseguiu o fundidão ali, né? O Thiago Rosado conseguiu ou não? Vamos ver agora onde os juízes vão posicionar a bola. Que sensacional avançou! Olha que avançada! Uma avançada de cerca de vinte jadas. É isso o Thiago Rosado? É, mas... O Álvaro está em... 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 Por que aconteceu o fumble? E o Thiago Rosado récupnerou a bola. O Álvaro está em... O Álvaro está em... Atenção agora! Vigîtisã agora! P flanker! E foi, 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 foi ele! Álvaro! O décimo quarto ponto. Décimo quatorze não existe, tá gente? Décimo quarto mesmo, vocês me desculpem. E lá vai para o Team Eagles, para o chute, bateu! Quatorze para o Jet Eagles! Sete para o Team Model Titan! Sem mamas, sem um bloqueio largado, é assim até o final do jogo! É assim até o final do jogo! É igual! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.